Vou ler o posicionamento agora da Brascom, para a gente começar o início dos trabalhos. Então, Direito Trabalhista para a Economia do Conhecimento. Diversos autores identificam a década de 1970 como período de mudança da produção industrial, em larga escala para a produção baseada no conhecimento e na informação. Tal fenômeno, denominado de Economia do Conhecimento, vem se intensificando e produzindo transformações na diversificação da oferta de bens tangíveis e intangíveis. Neste contexto, vemos surgir um novo trabalhador com perfil, qualificações, anseios e desafios diferentes do trabalhador da era industrial. Com a diversificação das formas de produção, evidenciada pela expansão do setor de serviços e o consequente impacto no mercado de trabalho, o trabalhador industrial e do conhecimento passam a coexistir. Neste sentido, se faz necessário atualizar o direito do trabalho, aperfeiçoando os mecanismos de tutela de direitos, de modo que atendam as expectativas dos profissionais do conhecimento, e sejam compatíveis com o desenvolvimento dos novos modelos de negócios. Esse é o ponto central. Adaptar a nossa legislação a essa nova massa de trabalhadores, que é diferenciada, que possui anseios diferenciados. Esse é o grande desafio. E é essa efetivamente a proposta e o posicionamento da Brascom. Então, nesse sentido, a Brascom entende necessária a flexibilização de normas e regras que se adequem melhor a essa modalidade. Tais como flexibilização com relação ao gozo de férias, horários de trabalho mais flexíveis, como disseram os panelistas anteriores, a maioria prefere, creio eu, trabalhar de madrugada. Eu, se pudesse, trabalharia de madrugada. Funciono melhor à noite, mas os fóruns, infelizmente, tem horário de abertura e fechamento, no horário comercial, então não é possível. Mas é justamente nesse sentido. E além do que, a relativização da hipossuficiência do trabalhador. Esse é um ponto bastante importante. Por que? É um trabalhador de alto conhecimento agregado, em geral de alta renda, por isso necessário privilegiar a maior liberdade negocial entre as partes, dar este poder de negociação entre o trabalhador, entre o empregado e o empregador, obviamente lastreada em desempenho e mérito. Então, o setor de tecnologia da informação e comunicação se insere nesse novo contexto de trabalho, da economia do conhecimento, que é também compartilhado com outros setores. Então, assim, entendemos que os aperfeiçoamentos ora-propostos buscam a melhoria geral do ambiente de negócios, no qual as relações laborais têm expressiva relevância. Um outro ponto, que não é atual, na verdade é antigo, mas continua sendo atual, muito debatido, e que as empresas enfrentam no seu dia a dia, eu como advogada de empresa de TI, estou lá na linha de frente, a gente se debate, como diz o Sérgio Paulo, é um sistema beligerante, justamente por conta da extrema relevância e importância, é a questão da terceirização como instrumento de produtividade. Então, é um assunto que é muito debatido, nós temos a ISLT, nós temos a súmula 331, que creio que o doutor irá tratar sobre o assunto, que trata especificamente da terceirização, mas não resolve, e o que gera um grande número de litígios na justiça do trabalho. Então, a terceirização de atividades estatais ou empresariais é uma decorrência inexorável da contínua especialização técnica e da imperiosa busca por produtividade e eficiência. Não tem como. Eu preciso terceirizar aquilo que não é o meu fim maior. Aquilo que não é o meu métier. Então, a terceirização se faz necessária. O nível de terceirização é uma característica do estágio de desenvolvimento das nações, fruto da evolução econômica e social do passado e do futuro que almeja. Terceirização, quando a gente fala da palavra terceirização, aí que vem o adjetivo beligerante, não é sinônimo de precarização do trabalho. É isso que a gente tem que separar. Quando eu falo em terceirizar, não significa precarizar. Então, é portanto de suma importância que tenhamos um marco legal, moderno, que assegure direitos e deveres para todos, os atores sociais envolvidos em relações empresariais de terceirização, reduzindo a insegurança jurídica, esse é o ponto, e aumentando a eficiência econômica. Terceirizar com segurança jurídica. O setor de TI e TIC é um importante destinatário da terceirização, porque além de terceirizados, além de contratantes, somos contratados. Estamos nas duas pontas aí. Precisamente pelo grau de especialização dos seus quadros profissionais e constante investimento em formação. Por outro lado, é também um grande terceirizador de atividades ainda mais especializadas, como por exemplo é a situação na qual integradoras de sistemas contratam empresas especializadas nos subsistemas a serem integrados. Assim, rejeitando veementemente a precarização do trabalho, defendemos a terceirização como um moderno sistema de gestão e a não distinção entre atividade meio e atividade fim. Que aí a discussão é eterna. Então, nesse sentido, a Brascom lançou agora, no final de novembro de 2015, o Guia de Boas Práticas nas Relações de Trabalho, do qual eu tive o prazer e a honra de participar ativamente, na companhia de outros colegas, que muito enriqueceram o debate, o trabalho, o trabalho final, que está disponível inclusive no site da Brascom para download, cujo objetivo desse Guia de Boas Práticas é encorajar o cumprimento da legislação trabalhista, por parte das empresas do setor, a boa-fé nas relações laborais e contratuais, a lealdade concorrencial e a valorização e o respeito aos trabalhadores. Então, como próximo passo, a Brascom está desenvolvendo uma referência de auditoria laboral, que aí é em cima desse Guia de Boas Práticas, justamente para estimular a autoconformidade trabalhista das empresas. Terminando aqui a exposição, vou dar início aí aos painéis, às exposições, e vou chamar primeiro o deputado Arthur Maia. Muito obrigada. Aplausos